O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Lapers falando E Rafael gravando para mais uma nova aventura aqui no canal, gente Dessa vez estamos aqui para mais uma batalha de Luck Block Uhul, e hoje é o Luck Block de programa Nossa, que legal, essa Luck Block é muito, muito, muito forte, não é? É a Luck Block mais forte de todas e eu fiz um negócio O que você fez? Olha aqui para baixo Eu não sei se eu posso olhar, mas o que você fez? Não, mentira que você está com aquela bota Sim, eu andei quilômetros de distância do Cubão em apenas um passo, olha isso Eu vi Não dá para usar Não posso usar essa bota, não dá para se controlar Você está muito poderoso Invisibilidade infinita É o que você já tem? Resistência Ah, não, não Estou forte Está ficando forte Aham O que é isso? Ih, não, não vale Estourou tudo Olha lá no chão Olha lá no chão as explosões Ó, você tem sorte Porque eu ainda não abri nenhuma Luck Block E essa Luck Block aqui, Lopers Explica para o pessoal como que ela funciona Porque parece que ela é... Eu não sei, mas chega um momento que parece que você fica imortal, não parece? É, aparentemente quando você fica com a armadura completa Depende do tipo da armadura, né? Você fica praticamente imortal Já era O que eu tenho de ter? Já explodiu meu totem Coloca no Pacífico Coloca no Pacífico Ih Olha só Aqui Fica piscando várias Luck Blocks, né? Então eu vou desativar aqui, ó Para não confundir muito a mente de vocês, viu pessoal? Porque eu sei que fica piscando ali Mas espera aí Que parou aqui Que eu não gostei não Deixa eu deixar aqui Já desativei as minhas também Porque fica maluco Você fica doido olhando para essas Luck Blocks Aí, pronto Vou deixar aqui Nesse aqui é o navegador Firefox Olha só que legal Acho que assim fica melhor, né? Fica mais limpo aí e tudo mais Ó, eu ganhei espada Ganhei espada Ganhei o peitoral de vírus Lá, 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 lá Ganhei o peitoral de vírus Acabei de ganhar também Um item de vírus aqui, hein? Ficando forte Mas não se compara ao peitoral de vírus Lá, 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 lá Eu tenho capacete de vírus Lá, 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 lá Ih, 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 ih Nossa, eu comi um item Que é tipo uma Luck Pot Uma infinita Quase assim você comi um item Eu tô muito forte Eu tô muito forte Você tá tudo isso mesmo, Lopers? Aham Não, você vai ver Você não vai conseguir nem me dar dano Pior que eu tô com Eu tô com Nossa Ganhei Bloco de vírus Nossa, eu vou fazer minha ponte aqui Ó, eu já tenho bazuca Tchau Tchau O que é isso? Não Não, 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 não Sai daqui Sai daqui Ah Ah Terus 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 Que Não Ah, não Ah, não Loper, você tá muito fraquinho O que é isso? Ih Não tô fraquinho Ah Agora que eu vi uma coisa Eu tenho muitos corações Mas eles não estão cheios de vida Não é, então Então é como se eu não tivesse vida Você vai ser derrotado, ou seja Vai ser derrotado em segundos para mim Eu achei uma armadura mais forte do que É, não, não é Eu tô com o Inter Como assim eu tô com o Inter? Ó Consegui o que eu queria aqui E pelo que eu tô vendo Isso aqui não funciona Olha, Naldi, eu subi Aonde? Muito alto Eu vou ter que dar barra aqui, sério Opa Olha esse item Nossa Esses itens aqui são muito fortes Por quê? Olha o tanto de esqueleto de item Que veio no seu cubão Eu morri Tá bem Olha o exército Eu vou tirar esse aqui Ah, não Eles são muito fortes Eu queria Eu queria tanto ter uma maçã dourada Pra que maçã dourada? Pra poder recuperar tudo aqui Que isso, Lopers Você já foi mais forte Ah, não vale Não vale Olha Lopers Você já foi mais forte, Lopers Você tá fraco aqui, Lopers Ah, e uma outra coisa que eu esqueci Quem é novo aqui no canal Tem que fazer o que, Lopers? Tem que se inscrever Clicando nesse botão vermelho E inscrever-se aí abaixo Errou É isso mesmo, pessoal Ô, você sai daqui Ô, você sai daqui É Fica aí que eu estou regenerando minha vida Pra ficar com 90 milhões de barra de vida Ah, não Então, se eu tivesse uma maçã dourada Encantada Você ia ver só o que é bom pra tosse Minha regeneração é muito alta E agora Você Não vai conseguir me atacar Eu vou sim Ô, ô, ô Sai daí Pode sair daí Ah, não Ah, agora eu não tomo mais dano Porque eu tenho um trilhão de vida Não me dá dano Não adianta Não 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 vale Não vale Ah, essa chuva aqui é muito ruim O que eu posso pegar aqui de útil Sai daqui Como você tem tudo isso de vida? É por causa da espada Ah, agora Ah Ah, eu morri Eu nem vi como que eu morri É aquela espada Ah, não Pano Pacífico Tira chuva rápido 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 Parece que tem alguém que está com dificuldades aí Não é mesmo? Não, não Ah, tem uma aranha aqui Eu não estou acreditando nisso Ganhei pintoral de vírus Ah, minha armadura quebra Armadura de vírus Isso que é ruim A armadura quebra o tempo todo, né? É, a armadura quebra toda hora E eu estou ficando muito forte Você está poderoso É isso Nossa Eu estou ficando muito forte Vou até fazer a ponte aqui Nossa, deixa eu ganhar aquela espada lá pra você ver Deixa Deixa eu ganhar pra você ver Que espada? Aquela espada lá Agora eu vou conseguir a armadura Que eu não preciso da espada pra ter muita vida É mesmo, Lop Por isso que você está tudo nisso mesmo Estou pegando aqui um diamante Aqui, um diamantezinho Ih, caiu aí Que isso? Que isso? Ah, não Ah, sim Vou pegar aqui muitos blocos E agora eu vou destruir o seu tatuagem Cadê você? Que isso? Eu não tomo dano Ah, essa manopla não é muito boa pra isso Ah, mas eu não tomo mais dano Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Uma ideia genial Não vale explodir o totem Não, Lop Eu nunca faria uma coisa dessas Não, você já fez isso várias vezes Não Ah, você também tem a manopla Eu tenho a manopla do Google Chrome Aqui Vou dar uma limpada no meu inventário Porque eu estou com a melhor armadura do jogo É de vírus E agora A vírus chest plate? E a bota Ou seja, ela é inquebrável e me dá vida infinita Aqui Cadê você? Você sumiu Vou fazer aqui Eu preciso pegar uma armadura boa Não tenho É, você está muito fraquinho Eu vou continuar abrindo meus lucky blocks Olha essa espada Nossa, é muito forte Ela é forte? 25 mil Aham Mas esse daqui tem 19 Aham Vou usar esse martelinho Nossa, o martelo funcionou como picareta Quebra tudo muito rápido Não, eu não quero O que é isso? Viu o Ender Dragon Não Não, não, não O Ender Dragon vai destruir toda Tá bom Não, mas ele vai destruir o seu totem Não, meu totem não Pronto, derrotei ele Derrotei ele Nada disso Ender Dragon Você achou que ia se sair na melhor Ender Dragon? Mas não vai Pode voltar Opa Picareta de vírus com eficiência 10 É agora, hein É agora O que é isso? Tá cheio de bicho aqui Sai Ah, tô com o coração tudo de Wither Não Eu caí Tá cheio de itens aqui Nossa, será que isso aqui dá efeito bom? Vamos comer Vê É Vai Eu acho que você está fazendo alguma base por fora, né? Por que é que está tudo explodindo desse lado? Vou te encontrar, tá bom? Você não vai conseguir Vou Estou Estou aqui embaixo Não Cadê você? Não Vou acreditar Você não vai acreditar no que aconteceu lá Por cima O que? Ah Você não tomou café Eu achei que você estava Você está imortal Eu estou imortal Não, agora você falou a verdade Agora você falou a verdade Então eu já sei como derrotar uma pessoa imortal Não Cai no void Voltei Aqui pra cima Regenera a vida Regenera Nossa Eu sei onde você está, tá bom? Então me acha Ah, o meu pitoral de vírus quebrou Essas armaduras é muito ruim Elas não duram nada A minha de vírus é imortal É infinita Ah Verdade Tem essa daqui Bora que eu lembrei Talvez você tenha a outra, né? É que você tem a que cor? A verde ou a vermelha? A vermelha A verde é de código Então A vermelha eu tinha Mas ela estourou? É Então eu já não sei Porque a minha vermelha não é Ela não é encantada, tá? Ah E eu estava mostrando aqui que ela é inquebrável Ela não tem entrabilidade Eu acho que eu caia onde eu queria Estou subindo aqui Não Não fiz isso Ah, não Eu fiz Eu fiz isso Oh Eu conheço esse barulho Que barulho? Sai Não, eu derrubei minha leque potion Eu derrubei minha leque potion Não Você acha que vai vir aqui E vai ficar quebrando meu totem, né? Eu derrubei minha leque potion Como assim? Sem querer Aí no seu cubão Ah Então Quer dizer que eu vou ganhar Achei Não Não, 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 não Vou tomar Leque potionsia Não O que é isso? O que é? Ela está em fe... Ah, não Eu estou entrolando Ah Eu estou com náusea Eu estou com náusea Não Eu não estou lento Não vale dar barra aqui ou não, hein? Ah, não Você me derrotou Eu não acredito Ah, eu tenho muito efeito Não Eu estou com 4 minutos de efeitos negativos Não vale dar barra aqui ou não? É, não vou dar barra aqui ou não? Mas eu tenho também efeitos positivos Que vão derrotar você Que vão derrotar você Estou com náusea Eu não sei onde eu atiro Não Ah, não Está tudo girando assim Ah, não Ah, não Ah, eu vou cair Nossa, isso aqui está me dando tontura Está me dando tontura Não Vou tentar fazer uma ponte com náusea Aqui Como que eu faço isso? Eu não consegui Não Ah, eu estou preso Aqui Acho que está indo Está indo Está tudo se mexendo Opa Cheguei Cadê você? O que é isso aí? Isso aí não me causa efeito nenhum Causa sim Causa náusea Causa náusea Não Eu estou lento, eu estou lento Você destruiu o tontem Ah Eu ganhei Eu ganhei Irru Ah, está tudo girando aqui Eu estou confundindo tudo Irru Ah, não, não Eu não fiz isso Eu não fiz isso Você quebrou seu próprio tontem Lá, 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 lá Irru 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 Bom, pessoal Essa foi a nova aventura do vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Esse like block é muito, muito, muito divertido Irru 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 Botão vermelho Ativa o sininho E até o próximo vídeo E... Tchau Tchau